Foi bom, foi gostoso A gente na beira do mar Se amando a luz do luar E o mundo era só nós dois Era só nós dois Foi bom, bom demais Tanto amor, tanto desejo Tua boca pedindo beijos Um gostinho de quero mais, de quero mais E assim, foi mais uma noite Interrompida pelo amanhecer Mas quando a noite voltar A gente vai se encontrar E vai se amar pra valer E assim, foi mais uma noite Interrompida pelo amanhecer Mas quando a noite voltar A gente vai se encontrar E vai se amar pra valer E vai se amar pra valer Legenda Adriana Zanotto